Mónica, hoje viemos a fazer pano. Pois é, é verdade. Olha, como é que tu andas? Ando muito bem. Nos teus cursos? Tudo a correr muito bem. Sim? Sim. E hoje? Tivemos esta semana, tivemos na Lisboa e vamos agora para Óvoa no próximo fim de semana e para a semana Ponta Delgada. Ponta Delgada. Com a mesma formação, eu acho que depois a gente vai mostrar aí as coisinhas daquilo que a gente fez este fim de semana. Vê-se algum doce típico de Ponta Delgada? Não há assim nada muito característico em Ponta Delgada, de doce, não é? Mas nas outras ilhas há umas queijadas, umas coisas. Estão a perguntar o que é isto? Isto é um bolo de... Isto é verdadeiro? É. Não há nada. Aquilo é merengue italiano, que é braseado e depois tem umas frutinhas que são cristalizadas por cima. E pronto, isto foi, olha, o resultado do nosso curso de sábado. Até me arrepia aí, não é só frio, eu também... Tanta beleza junta. Isto foi do último fim de semana, são fotografias que nós tiramos dos nossos bolos e para ver também dá um ambiente sempre muito agradável e as pessoas gostam de... É um dia de partilha também, é um dia divertido, informal. Que lindas, boas. E pronto, e este. Mas o telemóvel é igual ao da Molly? Estas não foram de no telemóvel. No telemóvel, pois, mas é que o Molly, sabes o que é que faz? O telemóvel faz isto. Qualquer desfocas... Igual, mas é mesmo, Molly, tens que fazer isto. Fazer uma publicidade. Então, olha, vamos fazer isso hoje com a fotografia. Está bem, está bem, muito bem. Pronto, olha, e hoje para... Esperem, espera, Mónica, espera. Então, tem mais? Luís quer fazer uma pergunta. Eu tenho medo, o que é que vem aí? Olá, Mónica. É para mim, olá, viva. É para ti, pronto. Então, quer dizer, primeiro vemos estas fotos, não é? E agora, toma com uma salada. Exatamente. Está mal. Muito açúcar também não é bom e depois, assim, isto é para equilibrar um bocadinho. Eu estou ao seu porta-voz de toda a equipe. Está bem. Como o senhor, inclusive, ali do som, que disse. Quer dizer, quando eu venho é saladas. Não é? Já temos fórmula, Mónica. Sim, sim, sim. Mas é que assim, eu percebo a Mónica, que a Mónica fez queijadinhas na semana passada e isto parecia que estavam a dar brindos naquela... Não, depois engordam. No quarto da cidade, naquela feira que há. Parecia o Toledo aqui. Parecia que eu me engordam. Engordam aí, depois a culpa é da Mónica e eu já, por causa disso, já estou aqui. Pronto. O comentário das Marianas, na última quinta-feira, foi assim. Na hora que devem achar que nós somos os enormes. A quantidade de pessoas que foi lá é mais pescada. É porque, assim, contigo é, assim, a fluência máxima. É bom tirar. E eu espero que a salada também agrada hoje. Traga uma coisinha. Chega tão bem. É uma saladinha para uma entrada, é uma ideia também para uma entrada. Acho que eu gosto das entradas e das saídas, é um bocadinho assim a minha passagem pela cozinha. E, então, hoje trouxe aqui uma salada de presunto ibérico, que é um presunto excelente. Também é nosso, é lentejano, o perco preto, o pata negra, também é conhecido. Isto também será tão bem. E depois vai levar, então, vamos fazer aqui, vai ser uma salada de presunto ibérico com romã, que vai ter uma rúculazinha, vai ter um pesto que vamos fazer aqui. E espero que gostem. Vai ter um rabanete, sementes de sésamo preto. Então, presunto, rabanete, um tanto de alho, romã, rúcula. Exato. Aqui, mais delicão. Aqui vamos ter, para fazer a nossa casquinha, vamos fazer uma casquinha de mozarela. Já vão ver o que é que estamos aqui, está tudo um bocado desconstruído e nós vamos construir, está bem? Isto aqui é, são, hoje não, não, lá, ao contrário da parcelaria, hoje as porções são mais ou menos. É o olho, não é? É um bocadinho. A parcelaria tem que fazer direitinho, não é? Exatamente, aqui é um pouquinho, vocês vão treinando e vão vendo como é que gostam mais. Eu tenho mais ou menos na receita que eu vou dar. Nozes e azeite. Sim, isto vai ser para outra coisa, portanto, aqui vamos começar a separar. Para fazermos a nossa casquinha, vou usar, então, mozarela ralada e sésamo preto, sementes de sésamo preto e depois vamos fazer um pesto com manjericão. Vou usar, em vez do pinhão, vou usar a noz, que também liga muito bem. Vou usar azeite e vou usar um queijo parmesão, que pode ser um pecorino, ou pode ser um grana padano, ou regiano, o que gostarem mais. Pronto, portanto, aqui, e tenho ainda também, que eu não pus aqui, mas tenho um dentinho de alho. Isto é para o nosso molho. E depois a nossa guarnição vai ser isto. Vamos ver, então, como é que fazemos esta nossa casquinha. Se quiser, depois fazer aqui o nosso pesto, que é muito, também é simples e acho que combina bem, não só com as saladas, mas com pastas e podem utilizar perfeitamente. Aqui, por já uma frigideira a aquecer. Posso colocar aqui? Esteja muito quente, sim, podes pôr. Tem mais ou menos 100 ml de azeite. E agora vou, aí podes pôr umas 3 nozinhas, se puderes assim parti-las. 3 noz ou 3 metades? 3 metades. Isto está um bocadinho quente demais, só para não... Isto é uma coisa que as pessoas gostam, é o queijo derretido, não é? Por acaso, eu gosto daquilo que quando, por exemplo, se faz as tostas mistas. Está muito quente. E aquele que fica de fora e fica de emadinho. Então vais gostar muito. Sabe? É tão bom. Então acho que vais gostar muito. Eu vou fazer isto... Ora, se houve alguma vez que tens alguma pelada na cabeça? Eu nunca tive. Estas no cabelão também, não é? É verdade. Fui perguntar à última pessoa. Por acaso, eu vou fazer isto até com... Acho que vai ficar isso. Vou conseguir espalhar melhor. Isto também vão vendo que... Também não digo aqui quantidade, porque vai depender de... Mas vocês façam 3 a 4 colheres de queijo nozarela. E depois tu vais colocar aqui? E depois vou montar nas taseiras de uma tigela que está coberta com película aderente. Estou muito curiosa para saber como é que faz isso. É um bocado arriscado, não é? O processo ou não? Não está de me segura? Não. Não é arriscado. Eu acho que nem sim. Quantas folhas de manjerica? Temos que deixar de tostar bem. E agora vou pôr... Podes pôr assim... Tirar os talos. De 2 a 3. Podes tirar estas folhinhas todas para ficar bem. E agora vou salpicar um bocadinho. Vamos ver como é que... O cheirinho disto é maravilhoso. Deixar um bocadinho mais de... É quase como o crepe, não é? Se vocês não tiverem uma frigideira antiadriente... E isso colocas agora? Coloquei do outro lado e agora estou a colocar deste lado também. Ele vai acabar por unir. Este é cuidado para não queimar, não é? É. Mas também não pode ficar muito depressiva, não é? Tem que ficar crocante. Se não ficar crocante, também tem que ficar derretido. Deixar-nos um bocadinho. Cheira muito bem. Podem fazer com o queijo também que gostarem. Eu escolhi a mozarela, mas também fica com o queijo parmesão, também podem fazer. Está mais forte. Fica mais forte, fica mais durinho também. E como tens o parmesão aqui, não é? Aí, podes pôr à vontade, sabes? Podes tirar as folhas e... É que depois nós vamos triturar. Vamos mesmo tirar as folhinhas. Eu ponho assim uns... Uns três, depende também do tamanho, mas uns três... Olha, podes pôr mesmo assim. Uns três talosinhos, podes pôr à vontade. Este é mesmo o... Portanto, já temos. E temos o alho aí também, já não está? Mais esse? Não, esse já não. Temos o alho também, já está metido. Já está metido. Já? Já está preparado aí. Já está tudo. Pronto. Trituramos então essa parte. Vamos então ver como é que está. Acho que está com uma cor bonita, mas vou deixar mais um bocadinho. Muito bom aspecto. Se não fizer isto, complicado. Eu tenho que estar mesmo solto. O segredo está então também na frigideira, Mónica? Tem que ser antiaderente. Pois se não, se eu tinha aqui uma, se eu não trouxesse a minha, não ia dar certo. Se uma mulher proverida, vale por duas. Eu tento, tento. Às vezes as coisas saem ao lado, mas tento. Estás a dizer mal das nossas frigideiras? Não, não. Eu é que ando sempre com material. As pessoas que me conhecem sabem que eu ando sempre carregada, cheia de coisas. E quando eu vou, tenho que levar tudo. Muito bem. Isto agora fica... Estão a ver? Isto é para ser o molho, não é? Muito fácil até de virar. Se não for à mão, com a espátula, vocês... Isto vai ser o molho, o nosso molho. Está bem? Sim. Sim. Até podemos... Por mais que é nosso. O que é que achas? Está mais fluido. Sim. Por um bocadinho. Se calhar vamos estas nossas... Incorporar mais um bocadinho. Sim. Ficar mais grosso. Boa. Pronto. Vamos então. Eu vou... Depois a seguir temos que colocar aqui. E aqui a nossa casquinha, vou pô-la aqui assim. Já está. Pronto. A casquinha fica aqui a ganhar forma. Está bem? Fica a arrefecer. E quando arrefecer vai ficar com este formato. Tu não temperas? Não temperas. Não pus sal, nem pus nada. Porque já tenho aqui o presunto, já tenho o... Mas se quiserem o próprio queijo é... Acho que ele é bastante... Acho que ele é bastante salgado. E para... Só um bocadinho. Isso. Pronto. E... Só assim um bocadinho. Acho que chega. É melhor, hein? É melhor, peraí. Senão isto vai ficar muito sujo. Agora tapa-se. Ok. O que é que nós temos a seguir? O quê? Eu não sei se nós podemos continuar a fazer e terminamos depois. Terminamos depois para arrefecer a casquinha. É, não. Não é possível. Isto é uma estranha. São Maria, São Maria. São Maria. Então, olha, já temos aqui então a nossa casquinha de mozarela. Fria. Fria. Isto pode ser uma mega cascona. Podem fazer, sim. Isto... E agora? Oh! Agora estou sendo pior, a sério. Ai, a sério. Não facilita, não? Não facilita-me. Vou soltar aqui. Olha, e vou pôr então... Um bocadinho, uma porçãozinha individual para uma cena. Até para o Luís. Até para o Luís. Ele hoje... Não sei se ele vem cá hoje. Achas que ele vem? Vais ver a fluência hoje. Foi. A ver a diferença. Só sou eu e a Mariana. A ver a diferença. Olha. Então, e depois, então, vamos colocar... Ai, isto está delicioso. Eu trouxe aqui, eu gosto de rabanete, sabes? Também é. Que é assim picantezinho. Tem um travo, não é? Tem um travozinho e é crocante também. E nas saladas ficam... Já disse isto em televisão. A minha avó comia... Tinha isso, muitas vezes, de entrada, com sal grosso, aberto assim em quatro, em flor. É. Tirava assim uma parte da casca. Há quem não goste mesmo. Lembra um bocado o Nabo também. Eu tenho assim um sabor. É quase um menino Nabo. É. E há quem não está. Já está. Pronto. Então, vamos só, então. Eu sei que depois tens que fotografar e assim, então... Ainda bem que vou ressaltar o Padre Almiro aqui na segunda parte. Porque ele vai... Ele vai... Fazer uma confissão a todos. Estão... Essas mentes estão muito provadas. Estão lá, equipa. Pronto. Isto também é um bocadinho a vosso gosto. Umas 60 gramas, mais ou menos. Isto... Este é um bocado da gula. Este presunto é ótimo. Ui! Não tem muita gordura. O porco preto tem essa vantagem, que não tem muita gordura e... E é muito saboroso. Por causa da alimentação deste bichinho, não é? E não é seco. Não é? É muito... É muito apetitoso. Gosto muito. Pronto. Acho que está... É suficiente. Vou tirar daqui. E vamos, então, salpicar. Eu não estou aqui a ver um vídeo na televisão. Acho que foi no Instagram... Sobre... Uma forma para descascar, não é? Com a colher. Sim. Romã. As pessoas dizem que é muito difícil. Não acho nada difícil. Ele tirava, tipo, o capacete. Sim. Tirava assim, olha. Fazia, tipo, assim, um rasguinho. Depois tirava o capacete. Depois via onde é que tinha os lenhos brancos. E depois abria assim. E fazia uma facada nos lenhos brancos. E depois aquilo abria direitinho. E eu, sabes, eu costumo fazer... Abro... Abro em quatro. Não é? E descascas facilmente. As pessoas dizem... É tão difícil. Tem que estar na... Tem que ser a ruma certa. Que é muito difícil. Não é muito difícil. Eu só... E o pesto. O pesto. Ai, eu vou vir a experimentar isto. Já uma bela foto. Fica bonito também. Uma saladinha. Pronto. Para variarem, então. Acho que hoje... Pronto. E podem... É mesmo esta casquinha para uma... Para uma pasta... Pronto. Fica bem com qualquer coisa. Com qualquer coisa, não é? E aqui também. Este... Olha que bom. Fica colorida. Fica bonito. Vou pôr ao bico, ruma. Dá-me aí, ruma. A tessura também da ruma corta também um salgadinho. Como é que eu consigo experimentar? Com um talheiro. Tem aqui. Vês aí? Pronto, sim. Obrigada. Enquanto eu experimento esta delícia, aproveito para dizer a todos os telespectadores que podem seguir a Mónica nas redes sociais e também saber onde é que serão os próximos workshops. Sim. No próximo... Principalmente agora nos Açores, que é difícil chegar aos Açores, mas de qualquer forma podem divulgar. Claro. Porta Delgada. Tenho tido pessoas que vou indicando, porque depois não é fácil chegar a Porta Delgada. As pessoas lá têm poucos cursos, não é? Então é uma oportunidade também. Única. No fim de semana, dia 10 de fevereiro, estarei lá a fazer o curso que vou repetir. Já fiz este em Lisboa, no próximo fim de semana vou estar na Póvoa e depois em Porta Delgada. www.monicapareira.pt.com.pt.com.pt.com.pt.com.pt.com.pt.com.pt.com, muito obrigada, Monica. E eu te despeço na primeira parte.